Fala galera, beleza? Aqui eu falo Daniel Bike Vlogs, bem vindos a mais um vídeo no canal Hoje a gente vai ir lá na vista A vista também é uma tipo de trilha Mas vamos lá, tá? Então vamos lá E aí 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 Galera Galera, a vista eu vou dar uma meta de like 10 likes eu desço a vista 15 eu não consegui na outra trilha, então 10 vocês vão conseguir Vocês são foda Vamos lá então E aí 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 Galera Galera, já estamos chegando no asfalto É mais depois ali Pra frente Aí vamos ir pra vista E aí E aí E aí E aí Chegamos Então agora vamos Vamos dar pra acelerar mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí É a vista! Vamos lá! Vocês vão achar que eu não consigo subir moro, mas eu subo uma hora sim aqui! Vamos lá! 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 Se você ver, a câmera tremenda bastante, aí é por causa aqui. Eu estou pulando em cima da bairro, tipo, eu não estou pulando, tipo, eu estou forçando para baixo. Aí ela fica descendo. Ó, porque eu estou andando normal, não faz. Eu vou fazer um negócio? Eu estou fazendo. Eu talvez nem está mexendo tanto a câmera, então vamos lá. Galera, ali dá para ver já os negócios ali, dois negócios ali. Agora acho que ficou mais alto o áudio. Bora lá, vamos lá. Ficando top, aqui é top andar. É tipo uma trilha de bike, só que não. Aí a mar de gaiola, tem mais entrada ali para dentro. Aqui passa a motocross, pode trilha bastante. Quando eu descer a vista, vocês vão saber. Ixi, aqui não está subindo. Estou numa marcha muito pesada. Galera, subiu, galera. Agora o áudio está muito alto. Eu achei perto da minha boca o microfone. Aqui, olha. Aí é a minha entrada. Mas eu não vou porque isso aqui não é uma gaiola ou motocross. Isso aqui é uma bike, né? Não dá para exagerar. A parte 2 da vista, eu vou descer ela. Aí a meta de 10 likes, eu sigo. Vocês acham que é uma meta bem baixinha para o meu canal? O meu canal, o meu canal é iniciante também. Mas já para o meu canal, ele já tem atores de inscrito. É bastante para isso. Mas então, bora lá fazer. Eu pedi o que que eu o jeito. Vamos lá. Nossa, aqui está top, cara. Galera, chegamos. Ali por cima também dá. Eu vou ir por baixo para mostrar uma pistinha que daí quando tu quer descer. Ó, chegamos. Galera, 10 mil likes, quer dizer, 10 mil likes não, né? 10 likes, olha ali, ó, o que a gente já está esperando, gente. Olha lá, ó. Ela está na descida da vista. Aí, sobe. Pronto, ó. 10 mil likes, a gente vai para lá. Então, vamos lá. Ó, aqui é top de andar, ó. É um trilha de moto, só que eu vou de bike. Aqui é legal. É legal, cara. Ó, ó. Legal, top. Lera. Eu posso, talvez, no final do vídeo, filmar aqui descendo. É muito top, velho. Isso, aquela entrada lá, isso. Naquele caminho ali para cima. É aqui, ó. Aqui é só que entrar aqui para cá. Lá para lá também tem que ter um caminho. Mas, não importa muito. Então, chegamos na vista. É o nome da vida. Isso é vista, por causa que dá para ver eu da linha nova. Tirar o capacete aqui, posso mostrar melhor. Ali. A vista. Olha, 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 olha. Tem aranha, velho. Tá louco, tinha aranha, caramba. Fica bem. Lá bem para trás. Deixa eu tentar focar. Lá. É a vista. Entendido? Então, essa é a vista. Deixa eu focar aqui. Pronto. O vídeo já está bem grande. Quase 12 minutos. Então, eu não vou descer aqui. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa, dê um like para eu conseguir descer a vista. E vai descer lá embaixo para eu ir a nova. A vista. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Rui. Tchau.